O motorista do veículo descia a T30 e ele disse que trabalha numa construtora. Esse veículo está carregado, ali a gente vê uma espécie de reservatório muito carregado com combustível, com diesel e quatro pneus de trator. São pneus pesados. Ele contou também que tinha acabado de sair de uma oficina, estava fazendo ali a manutenção, a revisão do veículo, teria perdido o freio quando perdeu também o controle da direção, invadiu a calçada, bateu no muro que quebrou. Ali dentro da casa estavam algumas pessoas, aqui inclusive mora uma idosa, três cachorrinhos que estão sempre aqui na área da casa, mas por sorte estavam todos do lado de dentro. Ninguém ficou ferido e o prejuízo agora fica para o motorista do veículo.